Olha o mordedor aí, negra! Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Eu tô aqui com a mocinha que virou uma moçona. Live Cat tá aqui também com a gente, só de boa. E além desses cães aqui, tem mais outro, que é essa bola de pelo, né? Tá aqui também. Já já vou falar com vocês em relação a esse cãozinho, que veio pra cá pra poder ficar durante o tempo, mas ele vai ser doado, né? Então, quem aí tem interesse, quer adotar um Shih Tzu, 4 meses, entra em contato. Mas só quem for realmente cuidar bem, beleza? Ele tem 4 meses de idade e é um macho. Aqui fora eu acho que tá ventando bastante, não sei se vai dar pra vocês explicar direito. Mas comenta aí embaixo se tá ouvindo tranquilo que eu tô falando, beleza? O que eu acho que eu tenho que dar um jeito pra colocar um microfone nesse negócio aqui. Então, em relação ao cachorro que veio pra casa, o Apop, ele veio aqui porque infelizmente teve um problema lá na casa, né? Que foi um episódio, não é uma coisa recorrente. E ficou aqui, o quê? Dois dias, né? Então, eu coloquei bastante pra poder correr na esteira. Dei com ele lá no fundo, dei com ele aqui pra poder testar o comportamento do animal, como que ele era com outros animais, como que ele era ter mesmo comigo, né? Se ele ia ter uma mudança de foco, tudo isso. Então, testei o animal bastante, certo? E conversei também com o ex-proprietário em relação ao cachorro estar ficando muito triste, o cachorro, infelizmente, tava latindo muito, o cachorro tava ficando muito deprimido, né? Expliquei a situação também em relação a se caso a gente doasse pra alguém, né? Infelizmente, poderia ter alguns problemas, né? O cachorro poderia, infelizmente, pular um muro. Então, vai ser com ele muita coisa em relação a isso. E também em relação ao manejo, né? Sobre mudar o manejo do animal. E ele, né, concordou a questão de mudar o manejo, né? Aí ele decidiu pegar o cachorro e levar pra casa dele. Porque, infelizmente, o cachorro tava na casa do pai, mas o pai não tava mais aceitando depois do problema que ele ficou com medo, né? Com toda a razão, ficou com medo que o cachorro era bem grande. E o filho, né, ele decidiu dar uma segunda chance pra o animal, né? O animal, infelizmente, machucou os braços dele. Machucou também o pai. E, mesmo assim, ele deu uma segunda chance para o cão. Então, vai fazer o manejo com o animal, né? Com responsabilidade. E o bom também é que ele tem a noção que o cachorro pode pular o muro, né? Esse tipo de coisa. Então, como o cachorro ali era deles mesmo, ele já sabe como lidar com essa situação, né, gente? Então, graças a Deus aí, o animal não foi pra casa de outra pessoa. Porque ele poderia ser bem travado ou, infelizmente, não, né? Porque, igual eu falei no outro vídeo. Calma, nego. Como eu falei no outro vídeo. A gente tem vezes que a pessoa adota um cachorro e o cachorro tem alguns comportamentos que acaba a pessoa que adotou passando aquele cão pra outra pessoa, né? Acaba passando pra outra pessoa e aquela pessoa passa pra mais outra e aí vai só empurrando o cachorro pra frente, né? Aí, se der algum problema, às vezes a pessoa pode soltar numa roça, pode soltar até na rua, né? E se o cachorro já tem, né, a habilidade de subir no muro, por exemplo, pular o muro e brigar com o cachorro do vizinho é fácil. E como lá, infelizmente, ele acabou mordendo. Gente, aí até pra separar uma briga é meio complicado, porque ele não sabe como vai ser a reação dele, né? Mas, tirando isso, graças a Deus, o tutor já veio, já brincou com o cachorro lá no fundo, já usou a esteira também, já soltou ele lá no fundo, deixou ele bem cansado, né, pra ele correr bastante e levou para a casa dele pra estar cuidando. Então, parabéns aí ao tutor por ter dado uma segunda chance para o cão. Nem todo mundo faz isso, isso é uma coisa que pouca gente passa quando o cachorro morde o pai ou morde a pessoa, por exemplo, mas a pessoa toma raiva e não quer mais o cachorro. Mas, resumindo, o cachorro foi para a casa do seu dono, né? Olha só que coisa maravilhosa. E aqui estamos com esse peludinho, né? O pelo dele ainda está desenvolvendo, para ficar com o pelão um e tal, que ele só tem quatro meses e está precisando ir no pet shop, dar um grau. Eu dei até um banho nele ali, tudo é poludo em cima da mesa, eu peguei no alto, só que ele não está acostumado com secador, soprador e nem nada do tipo. Então, quem adotar, leva lá em sede para dar um banho, né? Ou se for fora aqui de Francisco Sá, leva no pet shop para poder dar um grau nele, tá bom? E é bom também comprar um Capstar e dar também, tá certo? Então, o Nexgard. Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus, mete um like, um forte abraço. E quem quiser adotar o Shih Tzu, comenta aí. Ou então, quem sabe onde que eu morro, venha em trocar uma ideia, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí